Dados do Relatório Mundial sobre Drogas, divulgados nesta quarta-feira pelo Escritório das Nações Unidas no Brasil, revelam que o uso de drogas no mundo tem se mantido estável. O relatório também mostra preocupação com o uso combinado de medicamentos psicoativos e drogas ilícitas. Foram detectadas mais de 200 substâncias psicoativas. São aquelas que ainda não foram testadas no mercado e que são vendidas abertamente pela internet. No Brasil, a preocupação é com o uso de crack e cocaína. O governo federal já desenvolve programas para o combate ao uso de drogas. Como o crack é possível vencer. De Brasília, Maraquenup. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto E aí